Música 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 em afaíno, siéntese a seus ordens porque estamos demasiado admiradizos ya así es así que no, no, aquí tiene la lectura que recibimos cual cualquiera le vas a dar lectura si le vamos a dar lectura este licenciado Abraham Martínez gobernador de la provincia San José de Ocoa distinguido gobernador nos dirigimos a usted con el debido respeto y estima que nos merece las presente es para expresarle que el comité por la defensa del distrito municipal Naranjal Parra le ha estado dando seguimiento a los acuerdos al que arribamos en la asamblea del día 22 del pasado mes de mayo en la comunidad del Naranjal donde aprobamos colectivamente está vestida de gris con su comandante el coronel Tejada aquí está aquí está aquí está aquí está San Luis aquí está la barra aquí está López Obrud aquí está Navajar aquí está Aqui está Catec, aqui está Sala Larga, aqui estão os professores, aqui está a sala de casamento, mirem o exemplo. O Caio Casado lhe vai fazer entrega a uma luchadora eterna da nossa comunidade carajalera, lhe vai dizer o delegado Orlando Martínez, avanda, avanda, você que nos representa, aiúdenos a construir a escola, aiúdenos a construir a carreterinha do Naranjal, a única que temos. Como é a condição? Os companheiros vai ficar aí. Como é que vai fazer todas as fotos, Wilton? Ei! Esos son íconos de lucha, uma mulher com a mano de 50 anos, sumar-se a uma lucha. E o que é que estão fazendo? E o que é que estão fazendo?